Olá meus queridos irmãos em Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Orações e Palavras Poderosas. Hoje vamos dar continuação a nossa jornada de transformação, com 40 dias de orações na quaresma. Hoje vamos orar juntos oração do 18º dia. A oração do 18º dia, busca por relacionamentos saudáveis e cheios de amor e respeito mútuo, reconhecendo a importância dos laços interpessoais na jornada espiritual. Então oremos. Meu amado Deus, neste 18º dia da quaresma, peço por relacionamentos saudáveis e cheios de amor e respeito mútuo. Que eu possa ser uma fonte de encorajamento e apoio para aqueles que estão ao meu redor. Neste 18º dia de minha jornada espiritual, Senhor, elevo a Ti minhas preces por relacionamentos saudáveis e cheios de amor e respeito mútuo. Reconheço Deus de toda comunhão, que os relacionamentos são uma parte fundamental de nossa jornada neste mundo. Por isso, peço que Tu fortaleças os laços de amor e amizade que nos unem aos outros, capacitando-nos a ser fontes de encorajamento e apoio para aqueles que estão ao nosso redor. Que cada palavra que proferimos seja marcada pelo amor e pela graça, e que cada ação que realizamos seja motivada pelo desejo de edificar e fortalecer aqueles que compartilham a nossa vida. Capacita-nos também a perdoar e a buscar reconciliação nos momentos de conflito, reconhecendo que somos todos falíveis e dependentes da Tua graça redentora. Que os nossos relacionamentos sejam um reflexo do Teu amor incondicional, testemunhando ao mundo a beleza e a força da comunhão que encontramos em Ti. Que a minha busca por relacionamentos saudáveis seja acompanhada pela minha disposição em cultivar o amor e o respeito mútuo, ó Deus. Capacita-me a ser uma fonte de encorajamento e apoio para aqueles que estão ao meu redor, contribuindo para o fortalecimento e a edificação mútua de nossos vínculos. Que o meu exemplo de amor e compaixão seja uma luz no meio da escuridão, testemunhando ao mundo o poder transformador do Teu amor em nossas vidas. Amém. Para completar mais este dia da nossa jornada de fé e transformação, vamos orar agora um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Agradeço a todos por dedicarem seu tempo a este momento especial no canal Orações e Palavras Poderosas. Espero que as mensagens tenham ressoado em seus corações. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem possa se beneficiar e claro, se inscrever para receber mais inspirações espirituais. Continuem buscando a luz, e nos vemos no próximo vídeo. Muita paz e gratidão a todos. Até breve.